Houve uma eleição, quem teve 50,45% dos votos foi o professor Vicenário Simões, no segundo lugar ficou o professor John, com 30,7%, e o professor Fernandes, que tem a legitimidade tanto de concorrer como como professor, eu tenho o maior respeito por ele, obteve menos de 20%. Então, o que nós temos aí não é um momento de saudação à democracia, nem muito menos a uma vitória e uma nomeação correta. Nós construímos aqui o entendimento de que a comunidade acadêmica escolheria democraticamente e tradicionalmente se elegia e se nomeava o primeiro vencedor, e nós hoje temos esse desrespeito. Então, acho que isso é uma coisa temerosa, e não, na verdade, para celebrar não, na verdade, é para se envergonhar de ser o último colocado e, ainda assim, querer fazer a gestão de uma universidade onde a academia está dizendo unanimemente que ele não é o preferido da gestão.